Tristaninha tomou rework aqui no LOPC, tá? E o Uka fez vídeo. Eu quero ver o que foi o rework dela. Nós vimos o rework da Senna, que deve estar chegando no Idrift. A Senna ficou AP e tá muito boa no LOPC, muito boa mesmo, tá? Eu tô subindo meus levels lá no LOPC pra gente começar aquela série que eu falei pra vocês, que a gente vai fazer ranqueada lá. Então vai demorar um pouquinho eu trazer a série, porque ela demora, é level 30 ranqueada. Só que eu já tô querendo ver aqui o que a Tristana tomou esse rework, porque deve vir pro Idrift também. Se você acha que a Tristana merece rework, antes de eu ver qualquer coisa aqui, eu quero dar minha opinião sobre o que eu acho que a Tristana poderia mudar. Eu sinto que o pulo da Tristana tem um delay muito alto, saca? Na hora que ela vai pular, meio que ela é cancelada por tudo e ela demora esse pulo. Então eu sinto que se eu fosse mudar alguma coisa na Tristana hoje, que eu acho ela bem boa, seria esse delay do pulo. Mas acho que ela até ficaria muito roubada por causa disso. E outra coisa que talvez poderia mudar seria o Ultimate. Pra mim é só o delay do pulo que deixaria ela perfeita. Como foi o rework, acredito que mudou tudo, né? Testei a nova Tristana e ela virou a campeã 100% de alto ataque em todas as habilidades. Se tirasse o pulo, aí ficou horrível. Porque aí ficou a DC sem escape. Tomara que não tenha tirado. Vamos assistir juntos, vamos ver o que mudou aqui. Já vou colocar aqui nenhum em 25 que eu gosto de assistir. E bora de play. Estamos no CBA hoje pra conferir a nova Tristana. Ela, que agora vai ter mais dano, mais range de alto ataque. Ficando mais forte com uma DC e mais fraca no mid. A right mexeu. Boa, gosto. Tira do mid, tira da top, entendeu? Porque o problema é que ela vale a pena nesses lugares. Exatamente porque ela tem escape muito fácil. Dois, né? Um empurrão e um pulo. Só que esse pulo dela é muito lento, tá? E aí atrapalha ela no ADC, mas ajuda nas outras lendes pra explitar. Em todas as habilidades da campeã, na passiva e até nos atributos. Vamos começar vendo o que mudou. E na sequência a gente vai testar pra comparar o antes e depois. Em relação aos atributos da campeã, agora ela está com maior range de alto ataque. Anteriormente era de 525 e agora foi pra 550. Uma diferença que ela deve sentir logo no começo da lane phase. Dessa forma, apenas 7 campeões vão ter mais alcance do que a Tristana no início da partida. Sendo que... Caraca, vários tem mais negócio que a Tristana? Será que no ADRift é a mesma coisa? Tem que conferir, tá? Eu quero levar o SCU também. É meio importante falar isso. Porque, velho, a galera tem mania de achar que lá o PC é igual. E não é. Tipo assim, você tá vendo que o range mudou aqui e não mudou no ADRift? Mas ninguém leva isso em consideração. Aí os caras começam a falar Não, Tristana não é boa no mid. Porra, como que não é boa no mid se não mudou aqui? E eu tô vendo cada vez mais isso, cara. Até as skills sendo a mesma, muda muita coisinha assim. Tipo assim, esse ataque aqui é mais forte no PULAR o PC e tal. E a galera quer trazer sem modificar. Mas vamos lá. Que boa parte deles. A gente pode sim acabar encontrando a botlane. Em 575, a gente tem a Zarya e o Varus. Na sequência a gente tem a Senna, Ashe. Que normalmente só vai aparecer no mid. N, que raramente aparece como suporte. E na primeira posição a gente tem a Caitlyn. Isso aqui tá me surpreendendo também. Você tá me falando que a N tem esse range gigantesco. Só aqui também, né? No ADRift não tem, não tem? Agora eu fiquei com dúvida. Eu vou depois fazer esses testes aqui e vou ver. Eu acho que tem nos status lá pra gente ver. Um 650 de alcance. Um alcance que a Tristana já ultrapassava anteriormente. E agora vai passar por uma margem ainda maior. E aqui a gente tem mais dois buffs e três nerfs. Os buffs são que agora no começo do jogo ela vai começar com uma mais de AD. Ou seja, um pouco mais de dano no auto-ataque. Que normalmente acaba fazendo diferença. E também, a Riot Games melhorou o escolaramento dela com velocidade de ataque. Ou seja, itens com esse atributo. E até o próprio Q da campeã que dá isso pra ela. Vão ser ainda mais eficientes. Pra compensar, ela vai ganhar menos AD por nível. Menos armadura. E também menos regeneração de vida. Ou seja, através dos níveis dela, ela vai ter um pouco menos de poder. Só que no começo do jogo, ela vai estar um pouco mais forte. Pelo menos é o que a gente viu por enquanto. A passiva dela se chama Tiro Certeiro. Que faz com que ela ganhe um pouco mais de alcance de auto-ataque por nível. E isso aí foi nerfado. Mas de modo geral, a Tristana vai ter maior range de auto-ataque em todos os níveis. Simplesmente porque o alcance base dela foi bufado desde o nível 1. Então, anteriormente, a campeã ia de 525 de alcance de auto-ataque até 661. Já passando um pouquinho a Caitlyn. Agora ela tá indo de 550 a 675. Um ajuste que deve ser percebido melhor lá no mid late game. Onde você conseguir encaixar o primeiro auto-ataque no campeão. Por você ter mais alcance do que ele. Faz toda a diferença. Porque às vezes com 2, 3 ataques, você simplesmente já sumiu com o cara. Gente, esse círculo externo é o range... E eu quero deixar bem claro. Eu tô jogando lá o PC agora pra subir o elo lá. E eu tô jogando de ADC. Meu irmão, ADC lá é muito, mas é muito melhor do que o Night Rift. O mais difícil lá é o kite, né? Que você tem que ficar apertando o A pra kitar bem, entendeu? Porque senão você erra o cara e anda sem querer. Então, o mais difícil. Mas, cara, é muito melhor daqui a pouco. Taque novo da Tristana. Os caras batem muito. É o antigo. Vamos então para o quê? A primeira habilidade, ela que se chama Tiro Rápido. Isso aqui basicamente dá pra ela velocidade de ataque. É uma habilidade que até recentemente não custava nada de mana. E passou a custar 50. Então, foi nerfada. Isso, alguns pets atrás. Agora, o que a Riot Games está fazendo é simplesmente dando mais velocidade de ataque quando você utiliza ela. No nível 1, dava 50% e agora foi pra 60%. E quando você coloca níveis nela, vai até 120% de ganho de velocidade de ataque. Lembrando que a Tristana agora vai escalar melhor com esse atributo. Ou seja, é um buff maior do que parece. No W da campeã, nós temos o Salto Foguete. Uma habilidade assinatura da campeã. E dá pra ela muito o que o Pressure durante a landing phase. Você consegue dar a win com mais facilidade. Agora, isso vai mudar um pouco. Aqui, nós temos dois nerfs e dois buffs. O dano base da habilidade foi reduzido. No nível 1, era de 95% e foi pra 70%. E no nível 5, era... Cara, só main Tristana mesmo que usa isso pra dar dano, cara. Era de 295% e foi pra 210%. Perdeu 85% de dano, o que é bastante coisa. Ao mesmo tempo, essa skill causava 60% de lentidão quando você caía em cima do alvo. Que? Aqui não, né? Aqui não tem isso, não tem? Agora, nossa senhora. Agora eu vou até logar aqui no Idrift. Até o final do vídeo a gente confere. Mas eu acho que não tem isso aqui não. 60% de lentidão. Caraca, eu não sabia se tem. Agora, vai causar apenas 40%. Agora, se liga só. Ao mesmo tempo, essa lentidão agora vai durar o dobro do tempo. Foi de 1 segundo para 2. E essa é uma habilidade que justamente as pessoas investiam 1 ponto apenas. Então, isso vai fazer uma grande diferença. E pra compensar o dano base que ela está perdendo, ela, a partir de agora, vai escalar com 75% do seu AD bônus. Então, o Salto Foguete, por padrão, escalava com 50% do seu AP e vai continuar escalando. A diferença é que agora escala com o seu AD também. Significa que a raid late game vai estar causando muito... Agora vai estar causando dano pra caramba, exatamente. Mas aqui é só AP ainda. Mais dano do que isso. Pelo menos é o que a gente espera. A gente vai fazer o teste mais pra frente. Por enquanto, o que a gente observa, levando em consideração essa mudança também, é que a Tristana agora vai escalar pior com níveis, já que o dano base foi reduzido. Só que vai escalar melhor com ouro, ou seja, com itens. Vamos para a terceira habilidade da campeã. Aquela que coloca uma bombinha na cabeça do adversário e você vai encaixando outro ataque até ela explodir. A funcionalidade dessa skill ainda é a mesma. E as mudanças que estão chegando pra ela são similares ao que passou pro W também. Dano base está sendo reduzido e escalonamento está sendo melhorado. Nessa skill especificamente, está sendo melhorado o escalonamento também, com chance de acerto crítico. Dessa forma, se você fazer gume pra essa campeã, especificamente como terceiro ou segundo item, era uma ótima decisão, agora vai ficar ainda melhor, porque o seu E vai estar causando bem mais dano com isso. E assim como no caso do W, o dano base caiu bastante. Ela usava 155 e agora foi para 105, diminuindo em 33%. Sinceramente, talvez seja um nerf grande demais nos valores bases. E em partidas onde a Tristana não conseguir ficar na frente, pode ser que ela simplesmente acabe ficando com pouquíssimo dano. Vamos então para o ultimate dela, que é o tiro destruidor. O tirambaço que ela empurra a galera. Agora isso também vai atordoar. Então quando a Tristana acerta um adversário com essa habilidade, ele empurra e... Ó, tô aqui na habilidade. Tô no Idrift aqui, tá? Salta até o local, causando 85 e 60 de lentidão. Cara, é melhor a lentidão ainda. Caraca, eu não sabia, cara. Aí, ó, tá vendo? Se você não jogar com o personagem, é foda. 60 de lentidão ao inimigo próximo por um segundo. É muita lentidão, cara. Bem mais do que ali. Caraca. Legal, hein? Legal, hein? Muito bom. E quem tá perto... Só que agora você nota que também fica um simbolozinho destunado na cabeça. Por que que isso acontece a gente ainda não sabe, já que ambos os CCs acabam desligando praticamente as mesmas coisas nos campeões inimigos. De qualquer forma, a duração do Ator do Aumento aumenta conforme você coloca pontos nessa habilidade. O dano base desse skill aí também foi reduzido, assim como aconteceu com o restante do kit da campeã. Só que agora, note ali, escala com 70% do seu AD bônus. Então, mais uma vez, escalando melhor com itens, escalando melhor com ouro. E também o tempo de recarga foi reduzido para um valor fixo, de apenas 100 segundos. Agora a gente vai testar o dano do W, comparando o antes e o depois. Pra realizar esse teste, a gente vai comprar os itens mais populares pra ela, e também que entregam a maior taxa de vitória, que é justamente a Mata Kraken, a Navori e o Guma. Além também de ter a nossa botinha. Com isso, com o nosso Dab, agora estamos usando exatamente 308 de dano. Dessa forma, o que a gente espera é que a Tristana vai ter menos pressão de alguém durante a lane phase, afinal, o dano base dessa habilidade foi bastante reduzido. E especificamente, lá no mid game, em lutas menores, onde ela pode usar o W de maneira ofensiva, ela vai causar um pouquinho mais de dano. Já chegando no late, onde ela tá full build e conseguindo atacar muito rápido, vai ser com certeza melhor simplesmente ficar encaixando com o Tata. Cara, olha isso. É que eu não tô transmitindo nada, senão eu vou colocar a Tristana aqui batendo no Doom, pra vocês verem com full build. Mano, o Doom demora pra caramba, o Adrift, nossa, é muito forte no PC, cara. Por exemplo, a gente é nível 18, eu vou encaixar um ataque no adversário, pra gente ver o quanto de dano a gente vai causar, comparado ao uso do nosso Dab. Causamos 233 sem encaixar um crítico. Lembrando que no tempo que eu caço essa animação aqui toda, com certeza eu tinha encaixado uns 3 auto-ataques pelo menos no cara. Ou 2, vai. Agora, comparando o Ultimate dela com esses mesmos itens, nesse mesmo nível. Nesse momento, estamos causando 466. Será que melhorou ou piorou? Anteriormente, o dano base dessa skill aí, no nível 3, era de 500, né? Então só o dano base já tava causando mais do que isso aí. Significa que pra passar esse valor, você precisa ter pelo menos 3 itens e mais um pedaço do seu quarto. Então você provavelmente comprar um ABF aqui, alguma coisa assim. Parte das pessoas patriciando como quarto fazem a sedenta. Comprando ABF, meu dano vai para 494, ainda tá baixo. E fechando ela, passa ligeiramente. 350, mas 100% demais. Não é no burst damage dela. É simplesmente através de auto-ataque, escalando melhor com velocidade de ataque, e principalmente utilizando o K, que foi melhorado também. Já que o dano do W vai ser meio relevante, porque é muito lento. E o dano do R vai ser inferior, pelo menos até você ter 3, 4 itens completos. Agora a gente vai fazer um teste pra tentar perceber o quanto que essa mudança na velocidade de ataque da campeã vai impactar ela. A gente vai pegar como base, o tempo médio que as pessoas estão fechando aqui a Navori, que é na marca de 19 minutos. E eu peguei também 3 replays de jogadores que estão no Groundmaster, o desafiante, pra saber qual o nível mais ou menos que eles estão nesse ponto da partida. E todos eles estão mais ou menos no nível 11, nível 10. A gente vai reiniciar aqui e colocar a Tristana no nível. A Tristana aqui, ela é toda baseada em dano mágico, cara. E nada de dano físico, hein, cara. Eu tô vendo que agora até a bombinha dela tem dano mágico aqui, tem multiplicador de dano mágico. V11, comprar os nossos itens. Interessante. E por enquanto, Tristana Maga fica boa? Como todo mundo tá fazendo hoje, que é maximizando o E primeiro. Pode ser que daqui pra frente as coisas mudem e as pessoas começam a maximizar o Q, por exemplo. Vou fazer esse teste aqui agora. Já que o dano mágico foi bastante reduzido. Vou botar uma tela aí pra vocês verem, peraí. Então vamos lá. Vamos deixar a Tristana encaixando o Auto-Ataque durante 5 segundos e vamos comparar o antes e o depois. 2.278, eu tenho quase certeza que eu parei ela um pouquinho antes de terminar o último segundo, então dá pra dizer que talvez tivesse entrado um Auto-Ataque a mais. Obviamente, a habilidade de desligar tropas aqui no modo de treinamento bugou, né? Não adianta, eu clico no botão, elas continuam aqui. Mas é aí, estamos causando mais dano antes ou depois dessas mudanças. E com isso, vamos para a nossa conclusão. A Tristaninha deve ficar mais forte, especificamente. Como a de carry, certo? Já que ela vai escalar melhor com item e com ouro. E mais fraca no mid. Já que aqui ela vai ter um dano base bem menor. Então, até chegar lá no mid late game, ela vai estar com menos impacto no jogo, tendo menos pressão de all-in também. E igual a gente viu nos nossos testes, agora não dá mais pra depender do W e do E pra causar dano. E nem mesmo do R, que tudo foi nerfado. E você não pode se esquecer que durante a lane phase, agora ela vai começar com mais alcance desde o começo do jogo. Ou seja, ela vai conseguir farmar com um pouco mais de segurança e também encaixar. Não foi um rework, né? Vamos ser sinceros. Mudou buffs, etc. E é tão sutil as mudanças do range, por exemplo, que quem joga Tristana vai continuar jogando bem de boa. No máximo, agora, talvez vai usar mais o pulo pra dar dano, né? Que agora, no quarto item, o pulo vai bater mais, né? Igual ele falou. Tá, deixa eu ir pro Edrift. Quero ir pro Edrift agora. Eu vou compartilhar a tela. Vou pausar aqui, vou compartilhar a tela. Pra gente testar a Tristana mágica aqui no Edrift. Porque eu tô vendo que ela tem muito modificador mágico. Peraí. Beleza. Tô com o jogo aberto aqui. Já comprei os itens. Ó a build que eu tô. Totalmente mágica. E aí eu tava vendo os atributos da Tristana, ó. Até a bombinha dela dá 295 de dano mágico. Mais 25. E implanta a bomba de inimigo na torre, causando 460, mais 50 de dano mágico. A ultimate dela dá 100% de mágico. 1.200 de dano mágico, mais 550, mais 100%. E o pulo dela tá dando 599 de dano mágico, mais 50. Cara, bem forte, né? Bem forte, né? Eu quero ver a diferença agora que eu fiquei muito curioso. Vamos começar aqui. Com o quê? Peraí. Primeiro eu vou colocar um boneco inimigo. Já trollei, né? Vou sair daqui porque senão vai ficar esse barulheiro da torre me incomoda. Não sei se incomoda vocês. Vou colocar aqui um boneco inimigo. E vamos testar aqui o básico dela. Um pulo primeiro, só um pulo. 450. Ok, fechado. É o que eu imaginei. Bombinha, no máximo. Caralho, não tira mais. Mas vai lá, 1.300 de dano. 1.390. E a ultimate. 968. Ok. Agora, vamos aqui dar dano físico com a primeira pra ver quanto que a gente consegue dar de dano com a build full AP. É muito pouco. Por 5 segundos. 2.300. Vou vender tudo. Vou comprar AD. Peraí. Beleza. Vendi tudo. Comprei tudo AD. A build tá assim agora, ó. Dessa maneira aqui. E vamos começar aqui no ataque básico. Aí eu acho que vai ser uma diferença muito grande, hein? Nossa, a diferença é enorme. Tá, no ataque básico aqui a diferença é o dobro já de cara de dano do AP pro AD. Não faz diferença. Aqui nós tínhamos dado 450 no pulo. A gente dá 149. Aí a diferença é mais que o dobro. Na ultimate, a gente tinha dado uns mil de dano, não é? Com o ataque. A gente dá 760. Também é quase mais que o dobro. E na bombinha, a gente tinha dado mil e pouco de dano. A gente dá 2 mil. A gente dá o dobro. Tá, a diferença é na D é muito melhor do que a AP. Por mais que ela tenha muito multiplicador de AP. Entendeu? Mas... E se eu colocar híbrida, né? Deixa eu voltar ali rapidinho. Porque agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu tirar aqui, por exemplo, esses dois itens finais. E colocar os dois itens que nós temos híbridos aqui, que é o Hunan. E que é o Nashor, né? Deixa eu ver aqui como é que fica meu pulo e minha bombinha. Minha ultimate, nesse caso. Vamos ver se baixou muito o dano. Peraí. Cara, não baixou, até melhorou o dano, né? Por causa que o ATK speed melhorou. Ok. Não mudou em nada meu dano mágico no pulo. Não aumenta o dano mágico por causa disso. Deu uma melhorada no... No ataque do ultimate. Você não os hurtam se você não... E na bombinha. Perou o dano um pouquinho. Tá. É porque o Hunan é fraco, né? É de só dar ATK speed. Ele tem esse negócio. Eu tirei ataque de dano para dar ATK speed. Mas não aumenta em nada o poder de habilidade, né? Ela não... Achei que aumentaria o poder de habilidade aqui, ó. No pulo. Mas não aumenta em nada. Tá. Minha opinião é que realmente vai valer a pena você ficar na build AD. Não sei se essa é a build core dela ultimamente. Mas eu acho que a build AD é a que mais vai valer a pena nesse momento dela, entendeu? E eu queria muito ver a questão de range, mas não aparece o range exato, né? Em momento algum aqui eu tenho um range. O quanto que é inúmero o range dela, né? Eu queria muito ver a questão de range. Depois eu vou dar uma procurada se em algum lugar tem isso. Queria ser muito bom a gente entender o range dela. É por nível aqui, tá? Passiva... Ok, é passiva. Aumenta o alcance dos ataques de carros explosivos e tiro destruído em 10 por nível. Traga o cara ruim. Mas... Deixa eu zerar o nível dela aqui pra vocês verem aumentando, né? Eu sei que aumenta bastante na prática. Zerar o nível. Definir nível. Olha lá. Aumenta bastante, cara. Com range bem grande. Só que eu queria ter um número pra eu poder comparar, né, cara? Mas não tem, né? O nível de turma está sob ataca. Eu não sei se fica em algum lugar. Se você souber, me fala. Não vou dar uma procurada aqui pra gente ver se a gente acha, entendeu? Vida, ataque, mágico, defesa e resistência mágica. Não tem em nenhum lugar aqui, eu acho. Quer ver as ferramentas? Tá, em geral... Se vier esse rework pra cá, não acho que vai mudar muita coisa? Eu acho que vai continuar a mesma coisa da Tristana, a mesma coisa do PC. Eu acho que nem vai vir pra cá esse rework, pra falar a verdade. Não mudou muita coisa, então... Vamos ver. Vamos ver se vai vir ou não. Tomara que não venha o rework da Oyumi, tá? Porque ficou horrorosa. Eu vi lá no LoL PC. É isso, guys. Beijo pra vocês. Até mais. O reworkzinho da Tristana aí. Achei que ia ser melhor, mas como é react, não dava pra saber, né? Até a gente testar. Valeu, falou, fui.